Então, venho aqui com eu, Leandrão Gardo, vencedor da luta principal, quinto contagem faz. Leandrão, o que você pode falar desse vitória pra gente? Eu treinei bastante e a gente passou por muito obstáculo fazendo esse evento. A gente foi de árvore uns dias, mas graças a Deus, com o apoio da equipe da Sementaria de esporte, o clube trabalhou bastante. Hoje eu consegui fazer uma boa luta. Eu queria tentar lutar pelo menos uns 2, 3 anos, mas graças a Deus eu consegui ganhar rápido. E é isso aí, vou continuar treinando. Agora estou voltando a lutar, fiquei 2 anos praticamente parado, sem estar lutando, eu preparando minha equipe. E agora nessa volta sua, o que você está sentindo? Sentiu bem hoje? Eu tinha treinado bastante, sofreu algumas lesões, mas graças a Deus consegui superar. E acredito que agora eu vou começar a melhorar a equipe também. Leandrão Gardo, vamos falar do evento. Final de evento, o que você achou? Poxa, eu creio que o evento foi ruim. A gente tinha uma dificuldade para fazer o evento, mas consegui fazer com muita dificuldade, mas vai só melhorar. E o próximo evento, já tem dado marcado? Poxa, vai continuar treinando, melhorando o nível da equipe, melhorar o nível das lutas. Eu acredito que em breve vai ter mais uma TV. Muito obrigado, obrigado por ter você novamente.